Música Agora nós vamos trabalhar mais três pontos que são importantes na comunicação, tá? No trabalho do dia a dia, no desenvolvimento dessa interação entre as pessoas. Então, primeira coisa, recepção de pessoas. Como que você recebe as pessoas no ambiente de trabalho, seja clientes externos ou internos? Receber bem é responsabilidade de todos os funcionários da instituição. Independentemente de ser a sua função ou não, você está andando pelo corredor, alguém te pede uma informação, mesmo que você não a tenha. É importante que você saiba encaminhar a pessoa para quem possa atender, com educação. Não vai dizer, ah, não sei, deixar a pessoa falando sozinha e ir embora. A gente tem esse compromisso com a sociedade, então a gente precisa saber tratar todo mundo de forma adequada, tratar todo mundo com civilidade, com educação. Seja consciente e cortês, sem preconceitos, cuidado com impressões antecipadas e distorcidas, aquela imagem que você faz da pessoa sem conhecê-la. O tratamento senhor ou senhora pode ser dirigido mesmo a jovens, a não ser que o cliente o autorize a chamá-lo por você. É sempre bom ser cordial, chamar por senhor ou por senhora, mesmo que jovem, a pessoa geralmente vai rir, ou quem já tem mais idade também, a pessoa vai rir, vai pedir para ser tratada com mais informalidade, mas é interessante, principalmente quem você não conhece, tratar como senhor ou senhora. Dê as boas-vindas, cumprimente todos com um sorriso, olhe nos olhos, sempre que possível, chame pelo nome, procure pronunciar o nome da pessoa corretamente, principalmente se for uma pessoa estrangeira, que tenha um nome mais difícil, procura saber como pronuncia, pede para ela com educação repetir. Essas situações acabam criando até uma proximidade, então é importante que você trate as pessoas, pelo nome, atenda de imediato, evite deixar a pessoa esperando, lembre-se, para quem espera, um minuto é uma eternidade. Então, por mais que você esteja envolvido em alguma outra atividade, você não pode dar atenção para ela naquele momento, pede com educação para ela aguardar um instantinho, mas dá aquele atendimento o mais rápido possível e dá um retorno. A coisa mais chata que existe é você chegar no balcão, todo mundo está fingindo que você está lá, você está invisível no balcão, ninguém olha para você, quem olha volta a fazer o que está fazendo, ignora, é muito chato, você não sabe se você grita, se você chama alguém, se você bate no balcão. Então, é importante que você mostre, aguarda só um instante, pede com educação, e ela vai saber que ela vai ser atendida. Demonstre boa vontade, mesmo fora de seu setor. A gentileza pode e deve se estender a toda empresa. É o caso que eu falei do corredor, não é se a tua função ficar dando informação, mas se alguém te pedir, não custa dar essa informação. Haja com rapidez, o tempo é um fator importante. Jamais dê ordens, uma expressão cordial tem mais valor, como por favor, assine nessa linha, ou alguma coisa, sempre pedindo por favor, agradecendo, mesmo que não seja necessário. Evite atitudes e expressões negativas, que possam prejudicar o clima, como não pode, está errado, não deve. Nunca, jamais, gritar com uma pessoa, alterar o tom de voz porque ela fez alguma coisa errada, porque ela assinou na linha errada. Sempre há uma forma de consertar, tá? Então, ser ríspido não vai resolver o problema. O problema foi criado, então é ter paciência, as pessoas têm limitações diferentes, elas têm dificuldades que precisam ser respeitadas. Evite atitudes... Ah, nossa, daí eu já falei, eu de novo. Preste orientação segura, deixe o cliente à vontade, atenda com eficiência, seja claro e educado. Em que posso ajudá-lo, senhor? É uma expressão sempre bem aceita. Você não vai falar como um robô, né? Ficar repetindo algumas expressões como se tivesse sido programado para atender daquela forma. Mas procurar ser cordial, procurar ser gentil, tá? Pedir licença, dizer por favor, é sempre bem aceito. Sempre bem aceito. Evite termos técnicos próprios do local em que você trabalha. Por mais que você e as pessoas que trabalham com você estejam acostumadas aos termos técnicos, às siglas, quem vem de fora não vai reconhecer essa sigla, não vai reconhecer esse termo. Então, para a comunicação ser eficiente, é fundamental que você seja claro. Você tem que fazer esse esforço de traduzir essa expressão técnica e tornar aquilo fácil para quem está te ouvindo. Abreviações e siglas devem ser evitadas. Repete todas as informações quantas vezes for necessário, quantas vezes for necessário. A pessoa não entendeu, ela deu sinais de que não entendeu, ela perguntou outra vez, responde outra vez. O importante é que ela saia dali com o esclarecimento que ela foi buscar. Em casos especiais ou dúvidas, consulte o seu superior. Não vai dar informação de qualquer jeito porque você acha que é daquele jeito, porque em outros casos é feito daquele jeito. Você está na dúvida, procura o seu superior ou procura informação de quem possa te ajudar. Não responde qualquer coisa porque pode ser que crie algum conflito, que crie algum problema mais para frente. Essa pessoa vai retornar depois, vai te procurar e vai ficar um constrangimento, um problema. Para atender ao telefone, seja rápido, atenda dentro dos primeiros toques, com tom gentil. Essa atitude é recebida de forma positiva. Não vai pegar o telefone e falar, alô! Procura ser gentil. Cumprimento o seu interlocutor. Não diga o habitual, alô! Fale o nome da instituição, departamento, o seu nome, um cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem trabalha no período noturno. Evite comer, mascar chiclete ou chupar bala enquanto fala. A pessoa que está te ouvindo, ela vai perceber que você está mascando chiclete, vai ficar aquele som horrível. Abala, compromete a sua dicção. Procura, está comendo alguma coisa, o telefone por azar tocou naquele momento. Engole o mais rápido possível, atende o telefone de forma tranquila. A primeira coisa, se a pessoa está ligando para você agilizar essa comunicação, é você já, de pronto, querer saber, querer se informar sobre o que você pode ajudá-la. Ela não está ligando para bater papo, então já atende de forma prática, já vai direto ao assunto. Certifique que o interlocutor, certifique o interlocutor de que você presta atenção à conversa. Faça alguns sinais, aham, estou ouvindo, compreendo, entendo sempre que possível. Se puder, responda as questões corretas e imediatamente. Se não for possível, você não tem aquela informação, essa informação só vai ter acesso a ela depois de consultar outras pessoas. Deixa essa pessoa esclarecida com o que você tem ao seu alcance ou como alguém vai poder ajudar, quem vai poder ajudar. Transfere a ligação, passa o número, o nome de quem vai poder ajudar, mas passa alguma informação. Nunca diga, simplesmente não sei e encerra a ligação por ali. Repita os nomes, número de telefone, de fax e outros dados para se assegurar de que tomou nota corretamente. Cuidado com a sua memória. Sempre que alguém passar um nome, passar alguma informação, anota na hora, repete essas informações. Pode ser que você tenha entendido um número errado, vai anotar, depois essa pessoa não vai conseguir ser contatada depois. Então, sempre se certifica de que você tomou nota de todas as informações corretamente. Faça apontamentos, registre todas as informações. Um lápis pequeno é muito mais eficaz do que uma grande memória. Se julgar necessário, confirme as informações mais importantes. Como que fazendo um resumo do que foi comentado? Se for necessário. Não vai ficar repetindo toda a conversa? Se for uma situação simples, alguma coisa mais rápida, não precisa ficar repetindo. Mas o que você julgar que é importante para deixar enfatizado, que você compreendeu os procedimentos que vão ser tomados, é bom você repetir algumas informações. Tenha paciência se o cliente estiver alterado. Mantenha calma, cordialidade. Não interrompa, não grite com a pessoa. Não seja agressivo com ele. Você precisa estar preparado para esse tipo de situação. E é importante que você saiba lidar com ela. A pessoa está com problema, ela está alterada. Você, tratando ela da mesma forma, devolvendo na mesma moeda, não vai resolver nem o seu, nem o problema dele. Então, o importante é que você mantenha a calma, respira fundo, chama um colega. Se por acaso a situação começou a ficar pessoal e a pessoa não deixa de te destratar, chama um colega que possa, seja mais tranquilo, que possa ver a situação com mais frieza e termine o atendimento. Mas não fica insistindo e não fica devolvendo, talvez, xingamentos ou ofensas. Procure ser profissional. Encerre a chamada com um tom positivo e, se possível, informe a sequência dos procedimentos a serem adotados. Fala o que vai acontecer a partir do desligamento daquela ligação. Vai ser encaminhado um documento, que ela precisa se dirigir a algum outro lugar, que ela precisa ligar para outra pessoa. Qual o prazo para essa outra ligação, se for com você mesmo. Então, deixa a pessoa esclarecida do que ela vai fazer dali para frente. Pode acontecer que ela fique esperando um retorno, que às vezes é ela mesma que tem que ir atrás. Às vezes, esse retorno vai ser dado a ela, então você fala, agora você aguarda, dentro de alguns dias nós vamos entrar em contato com você. Mas sempre deixe a pessoa segura do que vai acontecer dali para frente. Mantenha-se concentrado no assunto. Não interrompa o interlocutor com questões sem importância. Dê toda a atenção a ele. Não converse com outras pessoas durante o atendimento. Às vezes pode acontecer de surgir algum comentário na sala, entrar outra pessoa, ou alguém fazer uma brincadeira. A pessoa está te contando o problema dela, um assunto sério, você começa a rir ou começa a falar com outra pessoa. Extremamente desagradável. Então, no momento de uma ligação, o foco é a ligação. Ou um atendimento pessoal. No momento desse atendimento, o foco é essa pessoa que está sendo atendida. Agora, por e-mail. Por e-mail você já tem uma possibilidade de relaxar um pouco mais, de refletir um pouquinho melhor sobre o que você vai escrever, mas é importante que esse e-mail seja lido e seja respondido de forma mais rápida possível. Sempre procurando ser educado e cordial, independentemente do assunto do e-mail. Nunca deixe o campo assunto em branco. Se você deixa o campo do assunto do e-mail em branco, essa mensagem pode passar sem ser percebida pela pessoa que recebeu. Ela não vai dar importância. Então, se você coloca, procura dizer com clareza qual que é o assunto que está sendo abordado, se tem alguma urgência. Aqueles pontos de exclamação, aqueles sinais de urgência do e-mail, nem sempre são notados, nem sempre a pessoa vai dar prioridade para aqueles lá realmente. Então, se você deixa bem descrito qual que é o assunto do e-mail, é muito mais fácil da pessoa, na hora de separar o que é importante do que é secundário, ela vê pelo assunto, ela vê que é importante e responder. Mesmo porque tem gente que coloca aqueles avisos de prioridade em qualquer tipo de e-mail, que é para ser lido primeiro. A apresentação adequada do assunto despertará o interesse do destinatário para a leitura e resposta desse seu e-mail. Os e-mails corporativos devem ser formais e são considerados documentos. Exatamente por serem documentos, eles devem ser respondidos em tom formal. É o teu colega do lado que está te passando o e-mail, vou fazer uma brincadeira. Não faça, tá? Deixa para fazer a brincadeira quando não estiver relacionado a trabalho. O e-mail, ele pode ser guardado, ele deve ser arquivado, ele é um registro de que aquela informação foi transmitida para você, de que você tomou providências com relação àquele assunto. Eles são documentos. Então, procure ser formal, procure ser claro, porque eles vão ser guardados como prova disso que está acontecendo no ambiente. Não utilize linguagem informal. Isso demonstra falta de profissionalismo. A linguagem informal, ela cabe no ambiente de trabalho, sim, mas nas situações de trabalho, elas precisam ser deixadas de lado, tá? Seja claro e objetivo, de modo que a mensagem seja compreendida imediatamente pelo leitor. Para facilitar a interpretação e desenvolvimento dos seus textos, atualize-se por meio de livros, revistas, jornais, internet, ou pelos colegas. Procure estar sempre bem informado, sempre atualizado sobre a tua área de trabalho, para você dar as informações mais precisas possível, da forma mais rápida possível. Somente utilize palavras com todas as letras maiúsculas em caso de siglas. Do contrário, poderá ser interpretado de forma agressiva. Evita, então, colocar, a não ser que você queira, propositalmente, dar destaque para aquela palavra, e no caso de ser uma sigla, que aí você coloca tudo em caixa alta. Do contrário, todo o e-mail com letra maiúscula, ou alguns trechos com letra maiúscula, você pensa, ah, vai dar um destaque para a informação. Não, vai soar como se fosse de forma agressiva. É meio que um código escrito, que tudo que você coloca com letra maiúscula, com caixa alta, vai ser interpretado como se fosse uma alteração de quem está escrevendo. Então, cuidado com esse uso, porque a interpretação pode ser errada. Não utilize emoticons, desenhos, figurinhas que ficam pulando no e-mail, bordas coloridas, papéis de parede. Não envie mensagens do tipo corrente. Aconteceu há pouco tempo, a pessoa conseguiu travar o sistema da saúde com uma corrente que foi enviada simplesmente para todos os destinatários com o e-mail arroba saúde. Então, isso criou um problema que as caixas lotaram, o sistema ficou comprometido. Então, corrente é sempre, deixa para o teu e-mail pessoal, você acredita naquilo que está sendo veiculado, você quer passar para frente mesmo, ah, mas era uma mensagem bonita. Deixa isso para o e-mail pessoal, nunca no e-mail de serviço. Sempre informe no corpo do texto se houver documentos anexos. Pode ser que a pessoa, que você se esqueça de anexar o documento, pode ser que a pessoa não perceba que tem um documento anexo. Acontece de vez em quando, quando a gente coloca expressamente, segue em anexo, documento relacionado, você vai mostrar para a pessoa que tem ou que deveria ter. Se por acaso você escreveu a mensagem e não mandou o anexo, a pessoa vai retornar o e-mail e vai dizer, olha, você esqueceu de anexar o arquivo. Aí você pega e você coloca, tá? Então, é importante que você coloque e deixe explícito que tem um documento ali para que esse documento realmente chegue às mãos da pessoa. Utilize um fecho formal, como atenciosamente, etc. Não vai deixar o e-mail no vazio. Coloca uma despedida. Não se esqueça de assinar o e-mail com o seu nome, cargo, departamento, instituição e telefone. Quanto mais informações você colocar ali para a pessoa conseguir chegar em você, no caso de alguma dúvida, melhor. Porque senão vai ficar simplesmente a comunicação por e-mail e pode ser que essa comunicação por e-mail não seja tão rápida. Pode ser que a pessoa não acesse o e-mail em tempo real. Então, se você tem um telefone, um assunto de mais urgência, a pessoa tendo o seu telefone, o seu nome, ela vai entrar em contato com você, ela vai te procurar e vai resolver esclarecer a confusão, o problema de maneira mais rápida. Olá de novo. Estamos abrindo agora a palavra para vocês, para a interação. Então, os polos, quem tiver dúvidas, está aberta a palavra para vocês. Não? Tá. Bom, como não tem nenhuma dúvida, eu quero dar alguns recados, alguns avisos a vocês. Em primeiro lugar, sobre os slides, se vão ser disponibilizados, que houve uma pergunta aqui de Ribeirão Preto. Eles serão, mais para frente, no último módulo, vocês vão ter mais informações, se eles vão ser disponibilizados ou não. Tá ligado? Quanto ao AVA, vocês precisam ter acesso, a partir de fórum, levantamento de expectativas, vocês encontram aquelas questões que a Cláudia passou na segunda-feira para vocês responderem. Então, no AVA, vocês encontram as questões em levantamento de expectativas, que está em fórum. Agora, para as atividades da semana que vem, tanto segunda quanto quarta-feira, é muito importante que todo mundo tenha acesso aos exercícios. O módulo 3, de segunda-feira, tem uma atividade. Vocês já devem ter recebido por e-mail. Se não recebeu, entre em contato pelo AVA, que aí vocês solicitam e vai ser encaminhado de novo. Assim como no módulo 4, são quatro atividades. É importante que vocês tenham recebido essas cinco atividades. Já foram encaminhadas para vocês, mas quem não recebeu, pede de novo, faz essa solicitação, que aí eles vão encaminhar para vocês novamente. As atividades da semana que vem, tanto na segunda quanto na quarta-feira, dependem desses exercícios. Então, o andamento dessas atividades precisam deles, precisam que vocês tenham esses exercícios em sala para serem executados. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a presença. Esperamos contar com vocês na semana que vem, no módulo 3. Muito obrigada e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.